Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Seguinte meu povo, acordei, peguei meu celular, entrei no Twitter, famosa rolada no Twitter que eu brinco com vocês, né? E eu tava vendo lá as mesmas críticas dos últimos dias, né? Wesley Carvalho não presta, Wesley Carvalho não presta, Wesley Carvalho não presta. Eu fiquei olhando aquelas críticas assim, mano, meio desconfiado, meio de longe. E eu fiquei pensando, mano, imagina se hoje, se hoje, hoje, dia 1º de setembro de 2023, inclusive aniversário da minha mãe. Parabéns, mãe, seja feliz. Te amo. Aí, o Wesley Carvalho é demitido. Imagina se ele é demitido. O que vocês acham que amanhã acontece no clube? Cara, eu sou muito pensativo nisso e me faz entender que não existe um cenário tão positivo assim pós saída do Wesley. Apesar de muita gente acreditar nisso. Acho que realmente muita gente acredita nisso. Acho que realmente muita gente aposta nisso. que a saída do Wesley vai fazer o time, de alguma maneira, começar a trazer os resultados e que o Atlético vai conseguir terminar a temporada de uma maneira muito positiva e tá tudo bem. Pode ser que aconteça. A gente sabe que a cultura do futebol brasileiro é uma cultura que opta em muitos momentos por essa saída dos treinadores e essas opções, às vezes, dão certo. Mas eu fico pensando, como vai ser o primeiro dia no CT sem o Wesley? Como vai ser o primeiro trabalho do próximo treinador sem o Wesley? Vocês já pararam pra pensar nisso? Eu acho que é uma reflexão interessante. E eu acho legal fazer um paralelo. Como foi o primeiro dia no CT sem o Filipão? Como foi a primeira atividade dos jogadores sem o comando ali do Paulo Turro? Eu penso demais nisso, cara. Porque o Wesley Carvalho pode ser só mais um jovem treinador que passou pelo Atlético. A gente já teve vários e vários e vários outros. Vocês podem fazer a lista aí enorme. Nos últimos anos mesmo. Inclusive alguns que foram campeões com o clube. Porque, por exemplo, o que o Antônio Oliveira fez em 2021, eu considero que ele foi campeão com o clube. Acho que não tem muito pra onde a gente ir nesse cenário. Mas, assim, seguindo essa linhagem de pensamento, eu acho que o Wesley, na teoria, entrega o clube muito melhor do que ele recebeu. Porque o Wesley pode ficar marcado pelos resultados que não vieram. Ele pode ficar marcado pelas eliminações. Ele pode ficar marcado por uma série de fatores que eu acho que, de certa maneira, fizeram parte do trabalho do Wesley como um todo, tá? Mas eu acho que o Wesley, ele fica marcado, pelo menos pra mim, por um feito gigantesco. O Wesley Carvalho, pra mim, foi o treinador que voltou a pensar futebol no Atlético. O Atlético, depois de muito tempo, ele volta a cogitar ter um futebol agressivo. Ele volta a cogitar ter um futebol mais ofensivo. Ele volta a cogitar ter um futebol mais, assim, diferente do que a gente estava vendo e insatisfeito. Porque, óbvio que eu amei 2021, foi o ano que o Atlético se superou em muitos momentos. 22 foi o ano que o Atlético se superou em muitos momentos. Mas eu vou ser sincero pra vocês, cara. Eu não achava que o Atlético jogava bem. Óbvio, existiram partidas específicas que o Atlético desempenhou um bom futebol. Ah, Thiago, mas você acha que hoje o Atlético joga bem? Hoje eu acho que o Atlético, ele tem mais situações, mais características de um bom time do que em outras temporadas. E acho que isso parte muito da relação com a bola. A relação com a bola do Atlético, do Wesley Carvalho, é uma relação muito mais próxima. O Atlético é muito mais amigo da bola com o Wesley do que o Atlético era amigo da bola com o Filipão, com o Turra, com o Valentim, com vários outros. E eu acho que é esse o caminho pro Atlético encontrar uma característica de jogo. Encontrar uma identidade de jogo, não só de uma equipe específica. Ah, o Atlético de 2023 jogava assim. Não, do clube, que é um desafio que o Atlético tem. Encontrar essa identidade do clube. E se dependesse do torcedor, eu tenho certeza que o Atlético, ele teria muito mais as características do time do Wesley Carvalho do que a do Filipão, do Turra, do Alberto, do... Enfim, vocês sabem o que eu tô falando. A questão é, falta resultado. A questão é, o Atlético, ele dá mole em momentos específicos do jogo que não era pra dar mole. Então qual é o meu sentimento em relação a isso? Só falta os mais importantes pro Wesley. Só que, às vezes, o Wesley não vai conseguir entregar isso. Ah, mas aí a gente não vai pra próxima Libertadores. Cara, é um pouco duro falar isso, mas... Existe um risco. Como eu falei pra vocês depois do último jogo. Eu, Thiago, eu estou preocupado. Eu não vou mentir pra vocês. Mas eu estou preocupado porque eu começo a me questionar se essa melhor é a tática. Essas ideias mais compatíveis, elas são ideias capazes da gente olhar assim e a gente falar. Isso vai levar a gente pra próxima Libertadores porque os resultados não vêm. Tem muito ponto em disputa ainda. Tem muito ponto em disputa ainda. Mas eu não tô romantizando o Wesley. Eu não tô falando que a falta de resultados é algo pra gente engolir a seco e falar Aí não, tudo bem, o Wesley Carvalho é assim que as coisas funcionam. Beleza. Eu acho que tem que ser cobrado. Eu acho que o próprio Wesley se cobra. Mas eu acho que o que ele vem fazendo pra reconquistar essas vitórias é interessante. E o que ele vem fazendo pra reconquistar essas vitórias, eu acho que entrega ao clube uma herança que as últimas comissões técnicas elas não entregaram e também não tiveram. Porque a gente pensa muito na seguinte percepção. Ah, mas o treinador que chegou não teve essa tal herança. Mas o jogador, o treinador que ele acabou chegando também, ele não tinha essa herança e o que deixou. Enfim, vocês entenderam o que eu quero dizer. Então o Wesley é um cara que eu vejo que vai potencializar naturalmente o trabalho de um próximo treinador. Ah, Thiago, mas tem alguma chance do Wesley cair? A informação que eu tenho eu vou reforçar com vocês. O Atlético pretende manter o Wesley Carvalho até o final da temporada. É por convicção do clube ou é pelas faltas de opções que o clube tem no mercado? Cara, eu poderia dizer pra vocês com tranquilidade os dois, tá? Eu poderia dizer pra vocês com tranquilidade os dois. Eu acho que internamente... Acho não. Tenho informação que internamente o Wesley, ele é um cara bem respeitado pelos mais diversos setores do clube. Inclusive os jogadores, e eu sei que muita gente vem usando isso até pra criticar o Wesley. Mas como assim, Thiago? Ele vem sendo elogiado pelos jogadores, amiguinho dos jogadores? Não é isso. O jogador reconhece o técnico bom. O jogador sabe quando o trabalho ele vem sendo de maneira bem feita e quando vem sendo de maneira mal feita. E acho que eles reconhecem que o trabalho do Wesley Carvalho vem sendo de maneira bem feita, sabe? E, cara, tem a questão do mercado, né? Tem a questão do mercado. É um mercado inflacionado. É um mercado que a gente sabe que o Atlético naturalmente teria... Teria alguma dificuldade ali pra se impor, sabe? A gente não tá falando de um mercado qualquer, a gente tá falando de um mercado que, cara... Temporada, mas a cada temporada ele fica mais caro você contratar um treinador de elite. Ah, Thiago, mas não valeria o investimento? Acho que valeria. É o que eu falo pra vocês desde o início. Se for pra trazer alguém melhor que o Wesley, beleza. Mas se for pra tirar um treinador que tem o respaldo do clube, que tem boa relação com os jogadores, que aproxima o clube de uma ideia de jogo capaz de... de ser mais o que o clube historicamente busca. Cara, isso tudo é um contexto que eu acho que a gente precisa valorizar, sabe? E eu repito, talvez o reconhecimento e o valor do Wesley Carvalho a gente veja só no próximo treinador, sabe? E isso vai ser uma pena. Porque eu acho que o Wesley, das opções que a gente teve de estagiário, e eu odeio esse termo, eu quero deixar claro, eu acho que ele é um dos melhores. O Eduardo era muito bom, o Antônio era muito bom, se você pegar em conteúdo o que esses caras passam pros jogadores e a ideia desses caras, os nossos estagiários são bons, cara. São os bons. A questão é conseguir gerar resultado. E no futebol o resultado é importante pra caralho, né? É importante pra caralho. Ninguém paga conta sem resultado. Mas em questão de ideias, enfim, são treinadores que eu... Até o Diniz, cara. Até o Diniz que a gente tá vendo aí são semifinalistas de Libertadores. Isso é importante dizer isso. É bem importante dizer isso.